Fala, galera! Sejam bem-vindos ao canal Bolseiro, fale amigo e entre! E nesse Natal eu preparei para vocês a resenha do livro Cartas do Papai Noel, com direito à participação da assistente virtual Alexa, que vai ler um trechinho de uma carta para nós. A minha filha Lorena fez um unboxing da edição mais recente de Cartas do Papai Noel, lançada pela HarperCollins Brasil. No vídeo ela mostra os detalhes dessa edição. Depois confiram, o link está na descrição e no final do vídeo. Cartas do Papai Noel é uma coleção de cartas escritas e ilustradas por Tolkien entre 1920 e 1943 para seus filhos. como se fossem escritas e enviadas pelo próprio Papai Noel. Elas contam as aventuras e desventuras do Papai Noel e seus ajudantes, principalmente o desastrado Urso Polar do Norte. Temos outros personagens, como os Sobrinhos do Urso Polar, o Elfo Secretário Ilbereth, Elfos da Neve, Gnomos Vermelhos, Homens de Neve, Ursos das Cavernas, o Homem na Lua e muitos outros. As cartas contam histórias maravilhosas da vida do Papai Noel no Polo Norte, juntamente com as travessuras e desastres do Urso Polar, algumas aventuras, tais quais o dia em que as renas escaparam e espalharam os presentes das crianças por todo lugar. E o dia em que o Urso Polar quebrou o Mastro do Polo Norte e destruiu a casa do Papai Noel ao tentar pegar o gorro do Papai Noel que ficou preso no Mastro, quase arruinando o Natal. E temos muitas outras aventuras espalhadas nas cartas, contando a rotina do Papai Noel, seus ajudantes, amigos e até os ataques dos inimigos, os Goblins, um pouco antes e durante o Natal. Além das cartas serem escritas pelo Papai Noel, algumas delas foram escritas ou contêm participações do Urso Polar e do Elfo Secretário Ilbereth. É possível notar a diferença na caligrafia. Quando é a letra do Papai Noel, ela é tremida pela velhice e raiva que o Urso Polar fez ele passar. Já quando é a letra do Urso Polar, parecem runas e contém muitas falhas na gramática e ortografia. E quando é Ilbereth escrevendo, a letra fica um pouco mais fina e em itálico, talvez mais élfica. Ele até escreve uma frase em élfico. O interessante é que a cada ano as cartas vão mudando de acordo com o nascimento e o crescimento dos filhos do Tolkien. Tolkien tinha quatro filhos, mas quando a primeira carta foi escrita e enviada, ele só tinha o John. Posteriormente, na carta de 1923, o Michael foi citado e incluído nas cartas seguintes. Em 1925, o Christopher foi citado e incluído também nas cartas seguintes. E só em 1929 foi incluída a Priscila, que foi o ano em que ela nasceu. E assim como os filhos foram incluídos, eles também foram removidos conforme foram crescendo e deixando de pendurar as suas meias. Nas cartas de 1931 e 1932, o Papai Noel vai se despedindo de John, que já estava com uns 15 anos. Mas o Papai Noel se lembra dele nas cartas seguintes. Chegou o momento em que as cartas eram destinadas apenas para Priscila Tolkien, a caçula. E a última carta foi a de 1943, quando Priscila já tinha 14 anos de idade. Nessa última carta, Papai Noel manda lembranças a John, Michael e Christopher. E escreve que imagina e deseja que Priscila pendure sua meia mais uma vez. Seja um amigo do Papai Noel, se você ainda não se inscreveu no canal, deixe de ser troll e se inscreva agora mesmo. Botãozinho vermelho aqui embaixo, já dá um joinha aí, clica no sininho para o YouTube te avisar quando sair vídeo novo. Eu também gostaria de te fazer um convite, se você quer conhecer mais sobre o universo Tolkien, tirar suas dúvidas, fazer parte de um clube de leitura exclusivo com auxílios de estudiosos de Tolkien e muito mais. Torne-se membro do canal e garanta já esses e muitos outros benefícios exclusivos para membros. Só clicar no primeiro link da descrição. O livro Cartas do Papai Noel foi editado por Bailey Tolkien, esposa de Christopher Tolkien, e foi lançado originalmente em 2 de setembro de 1976 na Inglaterra pela editora George Allen & Unwin. 2 de setembro de 1973 foi a data em que Tolkien faleceu. Então o livro foi lançado 3 anos após o falecimento do professor. No Brasil já foram lançadas duas edições, essa pela WMF Martins Fontes, somente em 2012, com a tradução de Ronald Kirmes, e essa lançada pela HarperCollins Brasil em 2020, com a tradução de Cristina Casagrande. Além do texto traduzido, elas têm muitas diferenças, como acabamento, projeto gráfico e as imagens das cartas. Começando pelo tamanho e acabamento, a edição da HarperCollins Brasil é bem maior que a da WMF, e conta com capa dura, fora os detalhes de acabamento, como os detalhes em verniz, e capa meio emborrachada. As ilustrações do Tolkien ficaram bem grandes e de fazer brilhar os olhos. Os textos ficaram muito bons com essa adaptação das fontes, que emulam os textos originais. Foram criadas fontes especialmente para essa edição. Ou seja, a edição da HarperCollins Brasil é uma edição muito caprichada e de luxo. E tem muitos pontos positivos a mais em comparação com a edição da WMF. Porém, um ponto positivo que a edição da WMF tem e que faltou nessa edição da HarperCollins Brasil são as imagens originais das cartas e envelopes. Essa edição da HarperCollins Brasil foi totalmente adaptada para o público infantil, para o selo HarperKids. Todos os textos das ilustrações do Tolkien foram alterados para tradução e adaptação. Isso é muito bom, mas eu acho que poderia ter uma outra edição para o público adulto ou mais especificamente para o fandom, mantendo as ilustrações originais e contendo as imagens dos envelopes, que são um charme. E olha só quem está aparecendo aqui, o Gandalf do like. Então já deixa um joinha aí para o Gandalf não te transformar em um sapo ou coisa pior. Embora as cartas do Papai Noel não façam parte do legendário da Terra-média, algumas partes das cartas têm alguma relação com a mitologia de Arda, tipo easter eggs ou crossovers. Por exemplo, o elfo secretário Ilbereth. Lembra muito Elbereth, o nome Sindarin da Vale e Varda, esposa de Manwë. Também aparece na carta de 1937 uma escrita élfica citada pelo próprio Ilbereth. Temos também um alfabeto goblin. E na carta de novembro de 1929, o urso polar diz que fala a língua chamada Ártico e escreve uma frase em Ártico. Só que na verdade, essa frase é em Quênia, o alto élfico. De acordo com John Ratliff, autor de The History of the Hobbit, Na ilustração da carta de 1932, a figura esverdeada que aparece na última cavidade da direita seria o Gollum, personagem de O Hobbit e O Senhor dos Anéis. Naquele ano, Tolkien ainda estava desenvolvendo e lendo para seus filhos O Hobbit. E para finalizar, como prometido no começo do vídeo, alguns trechos das cartas do Papai Noel estão disponíveis na Alexa, assistente virtual da Amazon. Se você tem uma Alexa, basta falar. Alexa, leia uma carta do Papai Noel para mim. Oh, queridas crianças! Eu ouvi vocês perguntarem onde eu morava. Acabo de sair agora com meu saco de brinquedos. Alguns para vocês, é! Espero que eu chegue a tempo. Está nevando pesado no Polo Norte esta noite. Com o carinho do Papai Noel. E é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, de deixar um gostei e ativar o sininho das notificações. Isso me ajuda muito. Visite a loja do Bolseiro. Lá você encontra os livros do Tolkien e do Lewis e também produtos exclusivos do canal. E voltou ao estoque uma queridinha dos fãs. A camiseta do nosso querido mago, do Gandalf, que está muito linda. Muitos detalhes. Nas costas tem a frase do nosso querido mago. E temos alguns detalhes exclusivos dessa camiseta da loja do Bolseiro. Aproveitem. Está com frete grátis por tempo limitado. E também temos poucas peças, poucas unidades. Essa camiseta acaba muito rápido. Então corram, porque a gente não sabe quando voltará ao estoque. Além da loja do Bolseiro, eu tenho um link da Amazon. No qual você encontra os livros do Tolkien e todo tipo de produto. Comprando na loja do Bolseiro ou no meu link da Amazon, você ajudará o canal sem custo adicional. Curta a página no Facebook e siga o Bolseiro lá no Instagram. Os links estão na descrição. E lá você também encontra os links dos patrocinadores e dos amigos do Bolseiro. Inclusive estamos com um patrocinador novo, um lugar surreal. A Toca da Araucária. É isso mesmo. Uma Toca Hobbit aqui no Brasil. Em que você pode reservar e se hospedar. Os links da Toca da Araucária também estão na descrição. Reserve já um momento fantástico para você e seus familiares. E vivam a experiência na Terra-média. Eu desejo um Feliz Natal a todos. E que esse seja um momento de paz, alegria e muito amor. E eu não conheço a metade de vocês, a metade do que gostaria. E gosto de menos da metade de vocês, a metade do que merecem. E a metade do que gostaria.